e ação. Começa agora, Café com Política, uma realização noventa e seis FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo a edição número sessenta e quatro do Café com Política, que tem o oferecimento de Brambila, acreditando no futuro, sempre comigo, economista Reinaldo Caféu, e as participações do consultor e jornalista, Kleber Santos, bom dia, Kleber. Bom dia, Caféu, bom dia aos nossos ouvintes. João Jabur, bom dia. Bom dia, Caféu, bom dia a toda nossa audiência. Jornalista Ricardo Bizarra. Bom dia, bom dia a todos. E o nosso convidado de hoje é o deputado federal Capitão Augusto, vice-presidente nacional do PL e vice-líder do partido na Câmara Federal. Mais um pouquinho do Capitão Augusto, meu caro Bizarra. Tá aí com você? Tá comigo? Vamos lá, então. Olha, o Capitão Augusto foi o primeiro deputado federal da história a usar farda na Câmara dos Deputados, chegando então a presidir dezenas de sessões no plenário principal. Foi o primeiro militar da história a ser presidente da Comissão de Segurança da Câmara, sendo eleito duas vezes pra essa função. Atua em diversas frentes parlamentares, entre elas a que tratam da segurança pública. Bom dia, meu caro Capitão Augusto, obrigado por estar conosco. Bom dia, Caféu, Kleber, Bizarra, Jabor, a todos que estão nos acompanhando aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez, Jabor. O Caféu. O Capitão Augusto fica conosco aqui o programa todo, nós temos aí inúmeros assuntos, né, em nível nacional e internacional. Hoje a Bona já estamos na edição sessenta e quatro, eu soube da direção, quando chegar a cem vai dobrar o cachê da gente. Tá, tá combinado. Na verdade pode multiplicar por dez, né? Falar é fácil, tranquilo. É que dez vezes zero na matemática continua zero, entendeu? Agora dez dividido por zero vai o infinito, aí já melhora um pouquinho. Professor Caféu de Economia, hein? Olha só, o assunto, né, mais recente, né, meus caros parceiros aqui, é a questão envolvendo aí o início, né, da votação, que pode tornar o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro inelegível. Ontem eu acompanhei, né, a defesa do advogado, muito bem pontuado, então eu queria começar trazendo o capitão Augusto pra esse tema. Capitão, como é que está no PL a expectativa? Nós tivemos o depoimento do presidente do partido, Valdemar de Costa Neto, dizendo que espera que o Bolsonaro não se torne inelegível, mas há uma leitura mais política do que técnica, né? Como é que você está vendo isso e na sua avaliação o Bolsonaro pode sim perder a possibilidade de concorrer nas próximas eleições? Bom, primeiro o julgamento acabou virando político, né, infelizmente deveria ser se ater somente aos autos, seja jurídico, mas acabou virando político e nós, obviamente, temos ainda a esperança de que ele manterá os seus direitos políticos, porém, todos os indicativos é que a intenção do tribunal é de realmente a vontade de caçar os direitos políticos do 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 Bolsonaro, mas ainda a gente mantém a convicção, né, de que haverá uma lucidez, uma serenidade do pessoal e porque não há motivo nenhum pra caçar os direitos políticos do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Bolsonaro, eh, e também se for com o intuito de tirá-lo, eh, do jogo político, vai acabar sendo até um tiro no pé, né? Porque nós temos o movimento de direita, ou encabeçado pelo Bolsonaro, mas é o movimento de direita e esse movimento de direita não, não tem hoje somente o nome do Bolsonaro, nós temos aí pelo menos mais quatro grandes nomes que poderiam tá, eh, também concorrendo da mesma forma, o próprio governador Tarcísio, o Zema de Minas Gerais, o Ratinho do Paraná e também a Tereza Cristina, pelo menos quatro grandes nomes e você condenar o presidente Bolsonaro a perda dos direitos políticos sem haver um lastro jurídico pra isso acaba vitimizando e nós sabemos que acontece quando se vitimiza na política, você fortalece, você aumenta a força política do próprio Bolsonaro e nós temos as eleições municipais no ano que vem, que será a base pra dois mil e vinte e seis. Então, se o intuito do tribunal é tirar o Bolsonaro da política, vai acabar sendo um tiro no pé, na realidade vai fortalecer o nome do Bolsonaro e obviamente que ainda nós temos condições, se porventura perder os direitos políticos de recorrer e vamos lembrar que no ano que vem assume o TSE o ministro Nunes Marques que foi indicado pelo presidente Bolsonaro e a gente ainda tem tempo também de reverter qualquer decisão favorável até dois mil e vinte e seis. Perfeito, uma análise é importante, a a Ariela Domingos está conosco, diz que bom dia futuro prefeito, daqui a pouco a gente vai falar disso aí. Furlan também está nos acompanhando, o Diná também e o Cléber Santos tem uma pergunta ao capitão Augusto. Sim, capitão, a maioria dos ministros do TSE que está julgando Bolsonaro, a maioria foi indicada pelo presidente Lula. Então, na sua opinião, o ministro que é indicado por um presidente, ele procura eh retribuir, quer dizer, ele acaba decidindo politicamente, qual é a leitura do senhor sobre isso? Bom, as indicações sempre seguem eh a linha do do presidente, ninguém vai indicar alguém que seja ideologicamente e politicamente contrário. Então, por isso que eu falei que se for uma decisão política eh ali tende a ser um um uma votação de cinco contra dois, mas a gente espera realmente que haja uma lucidez, que o pessoal se atenha aos autos, em que não há motivo nenhum realmente pra caçar o presidente Bolsonaro, né? Pelo amor de Deus, com tantos políticos, com com condenações corruptos, eh com o passado negro eh na história do Brasil, aí podendo se candidatar e você ter um presidente porque fez uma reunião que emitiu sua opinião, que falou de fatos, ter seus direitos políticos cassados, né? Então, eh a se for analisar hoje o tribunal do sete, né? Cinco indicado pelo PT e que acompanha, obviamente, a ideologia, tem de ser a ser desfavorável ao Bolsonaro, mas, né? Na vamos aguardar, né? Pra ver se se esse julgamento realmente será político ou será em cima do dos fatos e um que é o que a gente espera, né? E um um julgamento realmente em cima dos dados jurídicos. Então, por isso que a gente tem um pouco de esperança ainda. Bom dia, capitão, bom dia deputado. Eh eu queria saber eh a sua posição exatamente eh no campo conservador de centro-direita, né? Eh pela sua primeira resposta eh o senhor deixa a entender que eh não é necessário personalizar tanto, né? A liderança de um campo grande da da democracia brasileira que é o campo conservador que cresceu muito na nas últimas duas eleições principalmente. Então eu queria assim eh eh saber eh primeiro eh o o capitão Augusto, deputado capitão Augusto pode ser considerado bolsonarista de raiz ou é um deputado que se coloca eh nem tanto ao céu, nem tanto a terra, né? Pra usar uma expressão mais conhecida, é mais assim, um representante do campo conservador e e e defende que a discussão deva se passar não só pelo nome de uma pessoa, mas por por ideias que esse campo trouxe, né? Pra democracia brasileira, o que foi importante porque a democracia pressupõe várias formas de pensamento, várias correntes de pensamento pra poder exatamente ter o equilíbrio necessário dela. Então a minha pergunta é nesse sentido, deputado. Ô Jabor, o movimento sempre é maior do que a pessoa. Então o movimento de direita é maior do que a figura do do Bolsonaro. Hoje ele é o líder do movimento da direita, mas o movimento sempre é maior, porque as pessoas são passageiras e a gente não pode colocar todas as nossas fichas numa pessoa só. Daqui a pouco acontece alguma coisa ou não quer ser candidato, não quer mais e ou a gente fica sem sem um líder, sem alguém pra poder tá concorrendo, então o movimento sempre é maior. Então eu me considero um conservador, eu sou do movimento conservador, do qual hoje nós somos liderados pelo Bolsonaro. Bolsonaro é uma pessoa que eu tenho uma amizade há mais de quinze anos, eu fui o primeiro deputado a subir na tribuna, ainda fardado, como foi dito na abertura, pra declarar o apoio à candidatura, pré-candidatura do presidente Bolsonaro, desde o início estive junto com ele, assim que ele tomou posse, ele me convidou pra ser da liderança do governo na Câmara dos Deputados, fui nomeado da liderança do governo, sempre votei com o Bolsonaro, mas eu me considero mais do movimento conservador do que um bolsonarista raiz, que digamos acompanha acompanha cem por cento tudo o que é dito, o que é pensado sobre qualquer fato. Então eu sou aliado do Bolsonaro, ele é o nosso presidente de honra do Partido Liberal, eu sou vice-presidente nacional do Partido Liberal, né? apoio, sempre apoiei a gestão dele, trabalhei muito em dois mil e dezoito, dois mil e vinte e dois pra ele, né? Mas o movimento realmente tem que sempre ser maior, porque a gente não sabe, né? O que pode acontecer, como agora, né? Que é pegar um fato político pra colocá-lo em julgamento e se nós não tivéssemos outras pessoas no movimento, se por ventura os direitos políticos for cassado, nós ficaríamos órfãos, que é o que que acontece, se for ver até com a esquerda. A esquerda, eles não têm um segundo nome, eles só têm o primeiro nome, que é só o Lula, e o Lula não deve sair mais candidato. Então, o movimento vai ficar órfão, eles não têm nenhum nome pra sucedê-lo, né? Então, isso realmente vai até facilitar nossa vida em dois mil e vinte e seis, em dois mil e vinte e seis, porque nós temos excelentes nomes neste movimento conservador, nesse movimento de direito. Até o nosso próprio partido se posiciona como partido conservador, partido de direito. Então, é, é, obviamente que o o Bolsonaro, que que está nos liderando e vai nos liderar em dois mil e vinte e seis, né? Esperamos que ele tenha o dois mil e vinte e quatro, nas eleições municipais, esperamos que ele mantenha o direito político pra dois mil e vinte e seis. É, mas se por ventura acontecer alguma coisa, a gente tem que estar preparado e ter outros nomes também dentro do movimento da direita, que é sempre maior do que a pessoa. É, eu fiz essa pergunta justamente a propósito dessa discussão, né? De de ideias, discussão de 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 caminhos e e nem tanto a discussão de nomes, né? O Brasil viveu uma polarização nas últimas duas eleições, mas uma polarização que ficou muito em cima de nomes, né? Dois nomes, Lula e Bolsonaro. É, cada um tem a sua importância no seu campo de atuação, mas eu acho que chega um momento em que a democracia pede também que se avance, né? Que que a discussão seja ampliada, que a discussão seja, como eu disse, em cima de ideias, em cima de projetos, de planos, pra que a gente avance esse país, né? Como se faz nas democracias mais avançadas. Então, eu fico satisfeito com a sua resposta. Obrigado. Bom, já morreu que agradeço. Capitão Augusto, falando ainda da questão da direita, uma das críticas ou observações de analistas políticos, a gente acompanha o dia a dia, é que a esquerda sempre teve uma capacidade muito boa de articulação. Ela sabe as pautas, a gente observa, por exemplo, quando tem uma CPMI, uma CPI, eles têm um método. E isso faz com que, por vezes, né, eles se posicionem e conquistem, né, questões como quem convoca, quem não convoca, votação. Claro que hoje não tem a maioria, mas isso é um problema. E uma crítica que se faz à direita, que ela não tem ainda essa visão corporativa, né? Se a gente pegar e falar olha, o Congresso atual, ele é mais conservador, mais à direita, mas não se observa isso no dia a dia das votações. Tá faltando ou uma liderança, uma articulação maior, pra que efetivamente a direita não dependa, como o Jabur colocou e reforçado pelo Capitão Augusto, de um nome só, mas que tenha um organismo, né, que possa ter uma convergência de propósito e atuar mais fortemente em bloco. Bom, vamos lembrar, Café, que na época do bipartidarismo, né, que nós tínhamos a Arena e o MDB, a Arena representando a direita e o MDB representando a esquerda, eh, daquele movimento, todos os partidos praticamente que aí estão se originaram do MDB, da esquerda, PT, PSDB, PSB, PDT, PE, ou todos, todos partidos, né? E a direita ficou adormecida durante muito, muito tempo. Então, Bolsonaro que ressuscitou a direita no Brasil. Então, você imagina quantas décadas que nós tivemos, eh, o Brasil sobre o comando do pessoal da esquerda. E, obviamente, que eles aparelharam, digamos assim, todos os órgãos, executivo, legislativo, judiciário, eh, no município, no estado, na União, com seus cargos, eh, no, eh, e, obviamente, que é uma estrutura tão grande que é dificilmente lutar contra o sistema. O Bolsonaro ressuscitou a direita. Então, nós temos aí quatro anos da direita ressuscitada com os eleitores, finalmente podendo se identificar com um partido, com uma pessoa e direcionar seus votos. Nós sequer tínhamos opção de, de, de votar em candidatos da direita. O único que nós tivemos, se for ver nas últimas décadas, foi o Enéas, que acabou, o prono até se, 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 se fundindo com o próprio PL, que virou PR, né? E agora votou seu PR. Era o único candidato em que, ah, toda a imprensa, eh, colocava como uma, uma, uma candidatura, como se fosse caricata, né? Então, nós, os eleitores nunca puderam sequer, eh, demonstrar sua vontade mesmo, eh, de votar em um candidato de eleito, que nós não tínhamos. Então, o Bolsonaro ressuscitou. Então, não é fácil, café, em quatro anos, a gente conseguir mudar toda essa estrutura, todo esse, esse sistema. Cês imagina, só no estado de São Paulo, são vinte e um mil cargos comissionados. Cês imagina no Brasil, a quantidade de cargos comissionados. E adivinha quem estava nesses cargos em todas as áreas? Educação, na saúde, nas ONGs e tudo mais. Tudo pessoal que se alinhava com o pessoal da esquerda. Então, haverá ainda um tempo a mais pra gente conseguir ter, digamos, essa, dessa mesma organização, essa mesma capilaridade que a esquerda tem, que tá inserida em todos os órgãos. Tá aí o Supremo Tribunal Federal. Dos onze ministros, nove foram indicados por governos da esquerda, né? Então, é muito, muito dificilmente, eh, você de uma hora pra outra, ter uma organização como tem a esquerda, que está se organizando há décadas no poder, em todos os poderes. Então, nós temos uma luta muito grande pela frente ainda, pra ter o nível, né, de organização que, que hoje a esquerda tem. São sete horas e cinquenta minutos, você está acompanhando aqui o Café com Política, hoje recebendo o deputado federal, Capitão Augusto, Cleber Santos. Deputado, eh, seguindo essa linha do que o senhor está falando, quer dizer, vai muito além, eh, da, da política em si, política partidária. E o que a gente tá vendo também nesse momento é que o centrão, né? Falando agora justamente do centrão, basicamente, os aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, estaria exigindo o Ministério da Saúde na negociação pra apoiar o presidente do Congresso. A saúde é uma pasta muito cobiçada por ter cento e oitenta e um bilhões de orçamento, mais dezesseis bilhões pra indicação em emendas parlamentares neste ano. A ministra Nise Andrade não é afiliada a nenhum partido, nenhum partido político, é o nome técnico, escolha pessoal do presidente. Não teria, então, problema político nessa, eh, substituição. Gostaria de o senhor colocar pra gente se isso realmente procede essa briga de forças também, eh, eh, essa troca, eh, nos dê o Ministério da Saúde que a gente começa a apoiar, votar mais favoravelmente ao presidente, isso por parte do centrão. Isso procede, deputado? Bom, antes de até falar disso aí, Kleber, vamos falar da questão, eh, do sistema nosso, que é um sistema realmente que, eh, tem tudo pra dar errado. Nós temos uma constituição que ela foi feita inteirinha para o regime parlamentarista. Era pro parlamento mandar. Aí foi feito um plebiscito, esquecer de combinar com a população e a população elegeu o regime presidencialista. Então, nós temos uma constituição federal que o parlamento manda com o regime presidencial. Então, nenhum presidente consegue sobreviver sem o apoio do congresso. O parlamento que manda em tudo, cê vai fazer um projeto de lei, aprovado no congresso, vai pro presidente da república, ele veta o o a lei, retorna pra pro congresso decidir, o congresso não tinha uma palavra, derruba o veto do presidente pra emendas constitucionais, sequer precisa de sanção presidencial, quem decide é a câmara e o senado que aprova a emenda constitucional, o orçamento, quem define o orçamento é o congresso, congresso que fala onde que o executivo vai gastar, quem tem o poder de caçar o presidente da república é o congresso, sabe? Então, o o a nossa constituição, né? Faz com que o presidente seja praticamente refém do congresso, não consiga governar se não tiver o apoio do congresso, nenhum presidente da república vai conseguir governar sem o apoio do congresso, aqueles que tentaram, né? Confrontar, acabaram caído. Então, o presidente realmente precisa acabar compondo e nós temos muitos políticos dentro do congresso que não sobrevivem sem um apoio do governo, sem cargo, sem emendas, sem o aporte de projetos pra sua área, é muito, muito dependente. Então, o congresso, obviamente que esse, obviamente que o, é mais o centrão, né? Porque já que o partido de direita é o, somente o PL e nós temos o partido de esquerda que é governo. Então, acaba sobrando esse centro que você precisa acomodar. Então, o centro realmente pressiona, sempre vai pressionar, não é agora, não foi antes, sempre vai pressionar o governo pra que tenha espaço na gestão, porque muitos políticos dependem, eh, dos seus mandatos de estar atrelado com programas de governo, com emendas e por aí vai. Então, eh, eu não tenho dúvida, né? Que o Lula vai acabar cedendo, né? Eh, e vai abrir espaço, sim, pro, pros partidos pra compor sua base ministerial. Ah, deputado, bom dia, aqui é o Bizarra. Ah, deputado, aqui até de encontro com duas ouvintes que fazem essa pergunta, o PL confia muito, ah, na permanência dos direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas e em caso de ineligibilidade, então? E aí vem a pergunta da Maria de Fátima e do Luiz Fernando, aqui no Cidade 360. Em caso, então, da ineligibilidade do ex-presidente Bolsonaro, como o PL enxerga, por exemplo, essa pressão feita em Tarcísio de Freitas? Bom, eh, primeiro que eu volto a falar que a gente ainda mantém a esperança de que o, o, os ministros, né? Tem uma, uma postura, eh, mais republicanas, realmente se atenha aos altos, né? E se for ver juridicamente não há motivo nenhum pra caçar os direitos políticos de Bolsonaro. Mas se porventura caçar, ainda resta a nós, no ano que vem, assim com o, com o ministro Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro a assumir o Tribunal Superior Eleitoral, né? Da gente conseguir, eh, reverter, eh, uma qualquer decisão favorável neste momento. Se porventura isso não acontecer, como eu disse, né? Uma decisão como essa de, de perdas de direitos políticos do Bolsonaro sem um laço do jurídico vai fortalecer e muito a figura do Bolsonaro. E obviamente que esse, eh, eh, cacife eleitoral, ele pode estar direcionando pra outros candidatos conservador. Então, o primeiro da lista, realmente, pela competência, eh, pela afinidade que tem com Bolsonaro, é o primeiro nome lembrado, é o Tarcísio, né? Mas o Tarcísio tá, tá fazendo um excelente mandato, excelente gestão aqui no estado de São Paulo, tá muito focado, realmente, no trabalho, não tá nem querendo falar de eleições dois mil e vinte e seis, né? Então, eh, nós temos tempos, tempo ainda pra escolher e como eu disse, nós somos uns privilegiados, o pessoal da direita tem excelentes nomes. Então, o SEMA em Minas Gerais tá muito, muito bem também, né? Não vai mais, já foi reeleito, não vai pra pra reeleição, é um nome que está na pauta aí, digamos que dentro dos conservadores, a gente vê que ele é o segundo nome mais lembrado, aí você tem o Ratinho Júnior que vem na mesma linha, na linha do conservador, que poderia também tá sendo um excelente nome pra ser candidato, nós temos a Tereza Cristina, que também é excepcional, hoje senadora, então que não falta realmente pra direita são nomes e obviamente que se porventura o Bolsonaro perdeu os direitos políticos, né? Vai fortalecer demais o nome dele e vai ajudar muito na transferência de votos pra qualquer candidato que seja escolhido pra nos representar em dois mil e vinte e seis. Sempre oferecimento de Brambila, acreditando no futuro, hoje, Café com Política com o Cleber Santos, João Jabu, Ricardo Bizarro, eu sou Reinaldo Caféu e recebemos o capitão Augusto, deputado federal. Vamos fazer um recorte, então, sobre as eleições da prefeitura, o Cleber Santos tem uma pergunta. Deputado, o PL hoje é um partido numa situação bastante confortável, porque tem tem recurso, tem também o presidente Bolsonaro, que eu diria que é o maior cabo eleitoral do Brasil nesse momento, seja como candidato, seja como aquele que pode percorrer o município eh dando apoio e e ao nível de transferência de voto bastante forte, quando a gente olha a pesquisa, a gente vê que ele transfere voto e nós vimos isso bastante na eleição pra deputado, aqueles deputados que ficaram em cima do muro dançaram, como o senhor deve estar acompanhando e aqueles que se posicionaram da mesma forma da primeira eleição, esses eh foram vitoriosos. Então, diante disso, o eu queria perguntar pro senhor, que é o vice-presidente nacional do partido, hoje o Partido Liberal conta com, parece me, o senhor pode me corrigir, por favor, com trezentos e quarenta, trezentos e quarenta e três prefeitos e o objetivo seria eleger mais de mil gestores municipais. Realmente é essa a pretensão, é esse objetivo, a meta do Partido Liberal, deputado? Bom, nós estabelecemos como meta eleger mil prefeituras no Brasil, né? Dos cinco mil quinhentos e cinquenta municípios, a gente eh tem a convicção que a gente consegue eleger eh mil prefeitos. Nós temos hoje mais ou menos trezentos e cinquenta prefeituras. Obviamente que há um movimento muito grande de prefeitos vindo para o PL neste momento. Fica aqui de primeira mão pro pessoal, nós vamos tá trazendo, nós vamos levar pra Marília, presidente Bolsonaro, presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o presidente estadual do PL, Tadeu Candelária, né? E vários outros integrantes, né? Deputados federais, senadores, Marcos pontos estaduais pra cidade de Marília agora em agosto, né? Pra fazer uma grande filiação eh dos prefeitos que estão vindo para o PL, né? O lembrando que os prefeitos na carga dos majoritários, eles não têm fidelidade partidária, eles podem migrar pra qualquer partido a qualquer momento e está havendo um movimento muito grande de prefeitos vindo para o PL, pedindo pra se filiar o PL. Então nós vamos fazer aqui uma uma filiação, acredito que tenha pelo menos eh aqui na nossa região que nós temos levantamento cerca de quinze a vinte prefeitos que já estarão filiando ao PL e nós estaremos em agosto na cidade de Marília. Então há um movimento muito grande sim e o PL está focado nas eleições dois mil e vinte e quatro pra eleger mil prefeitos. Por quê? Porque os prefeitos vão ser a base pra dois mil e vinte e seis. Obviamente do bloco passado nós falamos da nossa esperança de manter o presidente, o Bolsonaro ainda eh eh como condições de sair candidato e e as eleições dois mil e vinte e seis vão passar por dois mil e vinte e quatro. Então pra nós é importantíssimo, é questão estratégica pra nós e a gente precisa aproveitar essa onda da ideologia política, cada eleição é pautada em cima de uma ideologia. Em dois mil e dezoito foi em cima do antipetismo e do combate à corrupção. Dois mil e vinte e dois foi pautado em cima da ideologia esquerda e direita. Como cê acabou dizer, Cleber, quem estava em cima do muro acabou ficando de fora, né? O eleitor não queria eh saber desse candidato neutro, quer saber você é de direita ou você é de esquerda? E essa onda permanece agora, né? Eh até porque vai dar apenas um ano e meio pro praticamente o início da corrida das eleições municipais, a gente já previu que no ano que vem vai estar ainda muito em alta essa questão ideológica e o PL sendo o maior partido do Brasil, o o partido que mais vai ter tempo de rádio e TV, com a maior estrutura pra fazer uma campanha. Eh eh não poderia realmente eh deixar de de tá priorizando e aproveitando essa oportunidade pra eleger essa meta que nós temos aí de eleger mil prefeitos. Agora, capitão Augusto, eh fazendo um recorte que pra cidade de Bauru, a atual prefeita certamente vai concorrer à reeleição e ela tem também um recorte voltado mais à direita, né? Ela apoiou o Bolsonaro, eh fez campanha para o Tarcísio aqui na região, como é que vai ser então o PL eh marcando o seu território em nível local tendo que conviver com alguém que também é do mesmo espectro político que o PL defende? Vamos lembrar que ela está no no PSD do Kassab e o Kassab é base do governo Lula no governo federal. Então a gente não pode deixar de de também tá falando, né? Eh dessa questão. Lá no governo federal o único partido que se opõe ao Lula ao PT é o PL. Então o PSD, né? Que que a Suelen hoje é filiada é base do governo Lula, não tem nada a ver com Bolsonaro. O Kassab, o partido Kassab em momento algum trabalhou para o presidente Bolsonaro. Eles trabalharam para o governador Tarcísio, mas em momento algum fizeram campanha para o Bolsonaro, né? Então o partido realmente do Bolsonaro é o PL. Na cidade de Bauru. Eu estou o único deputado federal de todo o oeste paulista, né? Aqui de Bauru, nós temos a deputada Dani Alonso que aniversaria hoje, café, eu vou mandar um grande beijo pra deputada estadual Dani Alonso, né? Parabéns pra ela. Que foi a deputada mais votada de Bauru, né? Eh e tá fazendo um excelente trabalho eh lá pela Assembleia Legislativa. Temos nosso astronauta Marcos Pontes, bauruense, do PL, temos Bolsonaro, Michele, toda a cúpula realmente do PL com seus seus dezenove deputados estaduais, seus dezessete deputados federais no estado de São Paulo e o Tarcísio já disse em entrevistas anteriores que ele não vai subir em palanque diferente do Bolsonaro, ele não vai ser rival do Bolsonaro em nenhum lugar. Então isso leva a crer que o Tarcísio também estará no mesmo palanque aqui na cidade de Bauru. Então é uma força muito grande, um partido com toda essa estrutura, ainda tendo todos esses políticos no no município como Bauru é, é extremamente conservador. Perfeito, uma pergunta do do Jabu. Deputado, eh nós estamos ainda há um ano e quatro meses, cinco meses, né? Da eleição e tem tempo pra muita mudança, mas eh pelo que o senhor acabou de dizer, pelo que a gente eh acompanha aqui da política local, né? A gente poderia fazer duas afirmações, uma certeira e outra nem tanto. Eu vou fazer aqui e o senhor por favor, eh me posicione, me corrija se for o caso. A primeira afirmação seria de que eh o PL, então em Bauru não vai se compor com o PSD, com a prefeita, eh não se porque se falou nisso recentemente, cogitou essa hipótese até pelas afinidades, né? Ideológicas que agora a gente percebe que não que tem diferenças, né? Principalmente nessa questão do PSD. Essa seria uma certeza, que é uma pergunta, é uma certeza que que eu tô falando, mas é uma pergunta ao senhor. E a outra seria, o capitão Augusto vai manter a sua pré-candidatura e transformá-la numa candidatura prefeito de fato ou isso é é variável? Bom, pra primeira pergunta pra ficar registrado aqui pra todos. O PL terá candidato próprio em Bauru. Sou vice-presidente nacional do Partido Liberal. Estou vindo aqui pra falar com todas as letras pra ficar registrado. Em Bauru, com certeza absoluta, o PL terá candidato a presidente de a prefeito de Bauru. Não abrimos mão em hipótese alguma, em nenhuma hipótese. Não haverá composição com ninguém. Nós não aceitamos sair de vice, sujeitar a ser de vice com ninguém. O PL pelo seu protagonismo, pelo seu tamanho, pela sua força, né? Não abre mão de lançar candidatura própria na cidade de Bauru. Então, o PL terá sim uma candidatura própria e não haverá nenhum tipo de composição com atual prefeita Sueli, né? Pra sair de vice com com o PSD encabeçando. E hipótese alguma, o PL lançará seu próprio candidato. Eh nesse primeiro momento, obviamente, que o partido está escolhendo seus pré-candidatos em cada município estratégico, como é que a cidade de Bauru, pra tá lançando esses nomes. Então, me incumbiro dessa missão de eu ser o pré-candidato a prefeito da cidade de Bauru e mantenho a minha pré-candidatura. Eh pra mim é uma honra realmente ter sido escolhido dentro do partido pra tá representando a a o PL na cidade de Bauru como pré-candidato e manterei a minha candidatura. Agora, eh a segunda pergunta, Jabor, vou manter até o final? Eu sou um cara que sempre trabalhei em grupo, em grupo. Eu não tenho vaidade e não tenho nenhum tipo de 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 digamos de de programa eh o objetivo pessoal. Eh não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é melhorar a cidade de Bauru. Bauru tá estagnada há décadas. Infelizmente, tivemos péssimos prefeitos nos últimos anos. Eu morei em Bauru pela primeira vez quando tive meus dezoito anos em mil novecentos e oitenta e oito, mil novecentos e oitenta e nove, noventa, noventa e um. Naquela época e vocês vão se lembrar disso, era uma cidade extremamente pujante, uma cidade realmente que do que era pra ter um futuro brilhante. Bauru era do mesmo tamanho de Ribeirão Preto. Vão lá pra ver o tamanho da cidade de Ribeirão Preto, o quanto que cresceu e Bauru quanto que ficou pra trás. Bauru tem sérios problemas em todas as áreas, na saúde, na educação, asfalto, iluminação, água, habitação, empresas, nós estamos perdendo empresas, nós temos, nós, pra vocês terem uma ideia, a cidade de Marília, que foi sempre menor que a cidade de Bauru, este ano, na Câmara de Vereadores, eles aprovaram um orçamento igual a cidade de Bauru, um bilhão e seiscentos milhões de reais. Uma cidade que tem duzentos mil habitantes a menos. Bauru, nós temos quase que setenta por cento da população, dependendo de de algum auxílio público. A cidade empobreceu. Então, é triste ver a cidade de Bauru regredindo como está. Não está bem. Está na hora de haver grupo de pessoas que tenham vontade de mudar a cidade de Bauru e começar a se organizar. E desse grupo que eu quero que saia o nome. Se não me furto e não fujo de desafios. Mas, não tenho vaidade nenhuma de abrir mão pra um outro candidato desse grupo pra tá nos representando. Pra que a gente realmente possa fazer com que Bauru volte a crescer. Não é que Bauru ficou estagnado. Bauru regrediu nas últimas décadas. Infelizmente, tivemos péssimos prefeitos, sem visão estratégica, sem visão empresarial, sem vontade de fazer realmente algo de bom pra cidade em todas as áreas e nós estamos vendo a olhos vistos, a lástima que a cidade de Bauru está, né? E o o quanto que nós tivemos de digamos de azar de eleger prefeitos ruins nas últimas eleições, né? E que fez com que Bauru estivesse essa estagnação, essa regração. Ao invés de melhorar, piorou comparado com todas as demais cidades, né? Que eram do mesmo porte. Bom, Kleber, você tem. Deputado, o nós não tivemos ainda a visita do do ex-presidente Bolsonaro aqui em Bauru. O senhor acabou de dizer que ele vai a Amarilha e então a minha pergunta é se Bauru vai receber também o Bolsonaro, se ele virá pra cá, seja agora nesse período já de pré-campanha, até porque o o mundo hoje vive a campanha permanente, não é mais só na época de eleição, né? Esse relacionamento com os eleitores que tem um peso muito grande, hoje se ganha, o senhor sabe bem disso, que inclusive o senhor eu sei que o senhor gosta muito do do marketing político, lê muito sobre isso, estuda e e hoje o que a gente sabe é o que se ganha eleição com o que se faz antes dela e e então assim a presença do ex-presidente Bolsonaro em Bauru, se ele se ele virar aqui, existe essa agenda e automaticamente já até é enfatizando isso, né? O ele virá então ele em vindo pra cá, ele estará então como direita, representando a direita, ele estará então no palanque do PL e não do PSD, porque é pra que isso fique bem claro pra quem tá nos acompanhando nesse momento. Bom, primeiro eu gosto muito de marketing político mesmo, inclusive Cleber, tô lançando um livro, né? De marketing político, tanto que eu gosto de tanto que eu estudo há mais de duas décadas, esse marketing político. Então nós estamos trazendo primeiramente aqui pra, vamos levar primeiramente pra cidade de Marília, porque tem vários prefeitos da região de Marília que estão vindo, se filiando ao PL nesse momento e vamos trazer sim o Bolsonaro aqui para Bauru junto com o presidente nacional Valdemar Costa Neto, presidente estadual Tadeu Candelária, todos os demais deputados estaduais, federais, nosso senador Marcos Ponte, por aí vai. Vamos trazer sim. Quanto mais próximo das eleições até melhor, né? Vai fortalecendo mais. Então nós estamos aguardando o momento certo, o momento oportuno pra trazê-lo aqui pra pra cidade de Bauru. E obviamente, com toda certeza absoluta, né? No período de campanha, o Bolsonaro não vai tá gravando vídeos para o candidato de Bauru, não. Ele vai tá vindo aqui em Bauru, vai subir no palanque de Bauru, né? Então, do do candidato do PL, né? Não há menor possibilidade, né? De ele estar apoiando um outro candidato que não seja do PL, ainda mais aqui na cidade de Bauru. Então nós temos principalmente como cidades estratégicas, aquelas que têm sede, eh, em especial, eh, de emissoras de TV. Eh, e Bauru é uma cidade que praticamente é feita uma campanha em cima de rádio e TV, né? Até pelo tamanho da cidade, né? Muito difícil você ter, ter hoje um partido que consiga bancar material, Santinho, jornalzinho adesivo, uma cidade do tamanho de Bauru. Então, há uma dependência muito grande, né? E uma força muito grande das emissoras de rádio e TV nesse período. E o partido PL, tendo o maior tempo de rádio e TV, obviamente que precisa, eh, aproveitar o máximo possível disso e o Bolsonaro estará com certeza absoluta apoiando o candidato a prefeito do PL na cidade de Bauru. Agora, capitão Augusto, voltando ao recorte sobre, ah, a situação atual da, da, da cidade, a gente tem informações de uma insatisfação geral, né? Por exemplo, muitas críticas do setor, eh, da construção civil, né? A gente ouve, tanto lá na associação comercial, em reuniões informais, da morosidade, né? Nós temos informações, por exemplo, que o empreendimento demora quase dois anos pra ser aprovado, né? Temos testemunhos, falou agora de Marília, que lá, eh, em um ano acontece, eu visito com frequência Rio Preto, é outra cidade que também passou. Quer dizer, essa, essa, essa política, vamos dizer, do curto prazo, do pão e circo que vem até agora, me parece que é uma coisa que não pode ser repetida daqui pra frente. É, é nessa linha que a tua candidatura e eventualmente uma outra que o venha substituir, vai trabalhar pras eleições do ano que vem? Então, a gente tem como experiência, eu preciso citar a, a, a gestão do prefeito de Marília, Daniel Alonso, pra vocês verem o quanto que muda uma cidade com uma gestão. O Daniel Alonso pegou a cidade de Marília há sete anos com orçamento de seiscentos milhões de reais e hoje o orçamento anual é de um bilhão e seiscentos milhões. Gestão, em especial, apostou muito nesta questão, né? Da, do empreendimento imobiliário. Enquanto aqui em Bauru, um condomínio leva mais de dez anos pra ser aprovado, na cidade de Marília, um ano e meio está sendo aprovado. Enquanto um prédio aqui em Bauru leva mais de dois anos pra ser aprovado, em Marília leva menos de um ano pra ser aprovado. Isso aí são residências, gera emprego, gera receita, porque é IPTU, ITBI, tudo mais. Então, pra ver o quanto que um gestor consegue mudar a cidade. Nós estamos aqui patinando há trinta anos pra fazer o saneamento básico. Lá em Marília, o Daniel Alonso pegou uma obra que há vinte e oito anos não era concluída, que era o tratamento de água e esgoto. Em apenas três anos, ele concluiu a obra, entregou a obra. Aqui nós estamos gastando uma fortuna e numa bacia de tratamento de água e esgoto, enquanto lá em Marília custou um terço do preço. Então, pra vocês verem o quanto que a gestão consegue mudar. Vocês vão na cidade de Marília, a gente precisa comparar, porque a gente tem que falar os cases de sucesso. As gestões de sucesso, quanto consegue mudar? O Daniel Alonso lá em Marília conseguiu iluminar cem por cento da cidade com iluminação de LED, mas não é aquela iluminação de LED fraquinha, é aquela iluminação de LED que a cidade vira um dia à noite. Aqui na cidade de Bauru, a cidade tá às escuras até hoje, não consegue realmente melhorar. Então, pra vocês verem que a nossa aposta, o que a gente acredita muito, é que se a gente pegar um prefeito que tem essa visão empreendedora, né, que tem essa vontade, essa competência, nós podemos transformar a cidade de Marília, podemos mudar completamente a nossa cidade, né, e a questão do empreendimento imobiliário é um dos grandes gargalos da cidade de Bauru. A gente sequer consegue trazer mais empreendimentos pra cidade. Nós temos uma lei do cerrado que impede a ampliação da das nossas indústrias na cidade. Inclusive, a deputada Dani Alonso, deputada estadual, já pegou essa pauta, ela tá trazendo o secretário, vai levar o secretário pra cidade de Marília, com essa pauta também, pedindo pra Bauru, a questão de mudar, revogar a lei do cerrado que prejudica só a cidade de Bauru, né? Nós temos uma grande empresa lá, como a Tireiro, que não consegue sequer ampliar, daqui a pouco vão perder a empresa, porque não consegue ampliar por causa de uma lei do cerrado que não tá preservando absolutamente nada, só tem sagui, e sagui não é nem sequer, é animal silvestre, é animal exótico, não se nem se preocupar com a questão da preservação. Então, nós temos erros absurdos da cidade de Bauru e não vermos vontade política de mudar, não vermos um movimento, não tem competência pra se mudar isso aí, então é isso que eu realmente fico indignado, né? Eu que transferi meu título, meu título, minha moradia, meu domicílio eleitoral pra cidade de Bauru desde dois mil e dezoito, fico indignado de ver o quanto que a nossa cidade está estagnada, retroagindo até, né? E poderia ser realmente a nossa, a gente fala nem locomotivo, locomotivo é coisa do passado, a nossa SpaceX, é um foguete aqui da nossa oeste paulista, a cidade de Bauru e vendo todas as cidades, né? Do mesmo porte crescendo e a nossa cidade não vai pra lugar nenhum. Então, por isso, essa indignação minha, o Caféu, é que eu estou realmente começando a reunir com os grupos em especial das forças vivas da cidade pra ver aqueles que se identificam com essa vontade de mudar a cidade de Bauru pra que se junte a nós, pra que a gente possa realmente fazer a diferença através de um prefeito que tenha eh um nome de consenso no grupo e que tenha esse compromisso de ter essa visão eh empreendedora pra cidade de Bauru. Muito bem, bom, temos aqui mais uma pergunta, já vou mandar um abraço aqui pro Cadu, Cadu mandou aqui uma mensagem sobre eh cadeirantes, etc, eu caminhei pro capitão Augusto, né? Porque não é tema agora, depois aí no seu WhatsApp, capitão Augusto, dá uma olhadinha, um obrigado aí Cadu pela pela sua eh seu a sua mensagem, já por. A minha pergunta eh o capitão acabou no finalzinho da resposta anterior falando um pouco sobre ela, mas eu vou fazer assim mesmo, capitão, semana passada, na sexta passada, no Café com Política, nós tivemos a presença do Raul, doutor Raul Gonçalves Paula, que também é pré-candidato a prefeito e fora do ar ele manifestava um desejo de manter um contato com o senhor, com o PL, enfim, né? Pra poder discutir a situação de Bauru. Há uma grande discussão, né? E o senhor citou aí que o senhor já começa a a participar dela pra buscar-se alternativas, né? Pra eleição do ano que vem. Então eu gostaria de saber eh da sua parte eh a quem o PL está aberto pra conversações aqui de que espectro, né? Partidos de centro, partidos da direita, partidos até um pouco do centro à esquerda eventualmente, porque eleição municipal tem essas peculiaridades, né? Nem sempre é só ideológica, enfim, como é que o PL começa a conversar pra eleição do ano que vem? Nós já estamos conversando com com todos, né? Os políticos, eh os empresários, as forças vivas mesmo da cidade de Bauru, levando esse desejo. O que a gente quer desses políticos, né? É que eles tenham o desprendimento de aceitar a decisão do grupo, pra que não haja divisão, pra que a gente lance um candidato a prefeito e o vice consensuado e os demais que tinham a pretensão de sair candidato se forem preteridos que aceite o resultado. O que nós não podemos é ter aqueles políticos, né? Que são os políticos com candidaturas profissionais que a cada dois anos sai candidato a algum cargo. Não, a gente quer pessoas que tem esse compromisso com a cidade, né? Então, quer fechar no grupo? É muito bem vindo, nós estamos conversando com todos, né? Políticos, eh do presente, políticos dos passados, como foi, né? O empresário Carlos Braga, que foi deputado federal, nós estamos procurando todos, trazendo pro grupo, mas a primeira coisa é que eles entendam que a decisão vai, do candidato vai sair desse grupo e precisa ser respeitado. Não pode o cara, eu quero participar do grupo, aí participa do grupo, eh depois ele não é o escolhido pra ser candidato a prefeito ou vice, ah não, então eu vou sair candidato. Não, não pode, né? A gente precisa unir, a divisão só enfraquece. Então, todos os políticos são muito bem-vindos nesse grupo que nós estamos começando a conversar, começamos a formar, desde que aceite democraticamente o resultado do escolhido pro prefeito e pro vice-prefeito desse grupo. Perfeito. Capitão Augusto, agradecemos aqui a sua participação e a sua mensagem final aí. Bom, mandar um grande abraço pra todos, obrigado pelo convite mais uma vez, Capel, o Jabor, todos os demais, né? E eu tenho certeza absoluta, né? Bauru pode, pode muito mais. Eh eu acho que essa indignação que eu sinto, né? Com essa estagnação da cidade, com essa essas áreas que estão todas ruins, saúde, educação, saneamento básico, habitação, por vai, né? Eh eh tem eco realmente com vários, várias pessoas que a gente tem conversado, também estão indignado com isso e querem mudar. Então, é essa que é a nossa força de vontade, a pré-campanha é mais importante que a própria campanha e por isso mesmo que desde já a gente já começa a se mobilizar e todos estão convidados a participar desse movimento que Bauru pode mais. Muito bem, você ouviu aqui o Capitão Augusto, contundente, hein? O meu caro Jabor e Kleber, né? Já firme, a Assula Alibariri falou certíssimo, né? Um grupo forte, todos com a mesma mentalidade, muitas manifestações aqui sobre a fala do Capitão Augusto. Capitão Augusto, numa outra oportunidade, a gente vai manter contato, então. Eh já vou preparando lá o a edição do fim de semana do Jornal da Cidade. Já mandei a coluna inclusive, tá? Bacana, bacana, preparando e agora nesse momento já me surgindo a ideia aqui da repercussão dessa bela entrevista na edição de amanhã. Entrevista do Capitão Augusto será repercutida no JC deste final de semana. Um grande abraço a todos. Palestrinha semana ou não? Opa, mês que vem, mês que vem, mês que vem. Mês que vem é a semana que vem, na outra, na outra. Isso, isso, vamos sim, Caféu. Eh um grande abraço a todos, um ótimo final de semana e se Deus quiser, sexta que vem estaremos aqui novamente. Bom, eu vou tirar aí cinco dias de descanso, né? O Jabu vai me substituir a partir de segunda-feira no Cidade 360, na sexta-feira que vem eu tô de volta aqui pro Café com Política e também pra compartilhar. O Bizarra queria ir comigo, mas não dá, Bizarra, você tem que ficar, porque senão não tem jeito. Pois é, pois é, mas segura o meu lugar lá, quem sabe, quem sabe eu chego. Mas é aqui em Cubatão, que é o lugar mais barato que eu encontrei pra descansar. Pacote. Até sexta que vem. Bom descanso, Caféu. E pra você um excelente final de semana, até segunda, tchau, tchau. Café com Política.